Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje a gente tá aqui pra trazer um dos melhores jogos que saíram ano passado e na minha opinião é o melhor, eu vou ser aqui parcial aqui nesse vídeo, vou falar pra mim, foi o melhor jogo que saiu ano passado que é Cuphead É isso aí pessoal, estamos aqui em Cuphead, sensacional, que jogo maravilhoso cara, se você tem a oportunidade de jogar Cuphead, jogue que não dá cara, é um jogo maravilhoso, como vocês podem ver aqui eu tô com 98% já completado, é fantástico, é sensacional, eu já matei todos os chefões, mas tem algumas coisas extras que eu preciso fazer aqui Mas o que a gente vai fazer hoje é enfrentar um chefão aqui aleatório, pra dar uma mostrar pra vocês em como que funciona esse jogo né cara, pra quem não conhece, eu tô aqui, já tô, como eu falei, já é o final do jogo né, dando um pequeno spoiler pra vocês É bem no estilo daqueles desenhos antigos, lá nos 20, anos 30, que é o que eles tentam emular, então cara, é sensacional o estilo gráfico desse jogo, é maravilhoso, a gente tem esse hub world aqui também, cheio de, pra você enfrentar os chefões e tal Tem muita coisa, tem chefão, tem fase normal cara, não tem, esse jogo é assim, é algo divino cara, é algo divino, é algo que a gente tem que agradecer muito de ter saído, porque é uma obra de arte assim realmente dos games cara Porque, né, isso que vocês estão vendo aqui, vocês já podem perceber que é algo sensacional, algo muito bonito né, é, mas, além disso, o próprio gameplay do jogo é fantástico, também funciona muito bem E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês né, vamos começar mostrando aqui, é, a fase inicial aqui, é, que é uma fase de correr, run and gun, que eles chamam aqui E depois a gente mostra um chefão, vamos tentar passar aqui, é, é difícil, vamos lá, vamos lá, começamos aqui, aí eu tô com a, tô com a, dá pra você usar duas armas aqui Eu tô, vou jogar com a arma inicial, pra não roubar, que eu já tô com a arma do, do final do jogo ali, e aquela arma é um pouco roubada Mas cara, é isso aí, você tem que ir correndo e, o bagulho é que, você tem, você pode tomar três ataques, três porradas né, na verdade, né, três ataques Você pode tomar três porradinhas, e, olha o que dá pra fazer também ó, que é muito legal, você pode dar um parry, e eu já tomei um ataque, beleza, obrigado flor maldita Você dá o parry, e quando você dá o parry, tá vendo lá embaixo, tem umas cartinhas perto da minha vida lá, aquelas cartinhas vão aumentando Quando elas chegarem no máximo, eu posso soltar um puta especialzão, da hora, muito louco, malucaço E pra dar o parry, como vocês podem perceber, eu preciso, vai tomar no rabo, eu não queria fazer isso É, eu, pra dar o parry, é, você precisa pular e apertar de novo o botão né, você precisa apertar o botão de pulo novamente em cima dos itens rosas Todos os itens rosas, eles podem ser periados, digamos assim, não sei se essa palavra existe, provavelmente não, mas é isso aí E também você pode dar o dash aqui, eu to com o dash invisível, que é o dash que não te dá dano quando você passa por ele Mas, é tipo, você vai pra frente também, no mais rápido, é, é um dash, é isso que é, que a palavra dash, é isso que ela significa, beleza? E agora, ó, vamos usar o especial pra vocês verem, pode ver, eu enchi lá todas as cartinhas, olha que especial, ai, matei o bichão aqui, ai E é isso aí, se eu tomar um hit agora, é desde o começo da fase, não tem moleza, esse é jogo de verdade, é jogo da antigüedade Eu vou tomar no toba, não, passei bonito, vamos, 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 olha só, passei bonito, vamos, vamos Vai cogumelo, vai cogumelo, isso, cogumelo trouxa E ó lá, e eu passei, passei de primeira, tá bom, tá bom, tomamos dano e tal, mas passamos de primeira Tá ótimo, tá ótimo, de primeira, vamos ver, vamos ver o nosso ranking, vamos ver, quantos segundos? 1 minuto e 49 3 de parry, 5 gold coins, skill level, ó, minha nota foi a menos, bati meu recorde anterior Tá bom, tá bom, mas agora vamos aqui pra algo que realmente interessa, que é o chefão Eu vou enfrentar aqui o primeiro chefão, é o mais fácil pra mostrar pra vocês como funciona É o que todo mundo já viu na tela de vocês, tá? Eu tenho aqui, pode ver, eu já derrotei ele no regular, que é o modo normal A gente tem o modo simples, que é o modo mais fácil E tem também o modo expert que eu abri agora, depois que eu zerei o jogo Eu vou tentar no regular primeiro, pra ver se a gente consegue ganhar dele facinho E depois, a gente vê, se eu ganhar dele muito fácil, eu vou tentar fazer outro chef no expert Vamos ver, vamos lá, vamos lá, você pode ver, a gente começa enfrentando uma batatão E agora eu vou usar a arma, a arma top que eu tô usando aqui, ó Essa arma é top, essa arma você carrega, é tipo um megamen, tá ligado? Então deixa eu prestar atenção que eu preciso dar o parry Ela é tipo um megamen, você vai segurando ela, carrega Ah, o difícil nessa porra desse chefe é dar o parry Aí já matamos a primeira, ó Esse é o primeiro, mas presta atenção Olha como esse jogo é pau no toba Aí vem a cebola no meio aqui, ó O que a cebola faz? A cebola chora Muito bem animada, por sinal Mas ela chora A gente tem que cuidar com as gotinhas da água E eu já não cuidei, eu já não vou conseguir 100% Parabéns, Jean Muito esperto, vamos gastar o especial que a gente tem aqui Pau na cebola Já deu, toma a cebola Tamo lá, tamo lá E agora vem ela Ela, a cenoura, a filha do Mackenga Vamos lá Vamos lá Ó, ó É foda Ai, meu Deus Ih, eu fiz cagado É foda com essa arma que eu tô Não tem que dar pra trocar, né, também Eu tô sendo burro Porque eu... não dá pra eu destruir a cenourinha que ela joga, tá vendo, ó Que é bom você destruir, porque aí você tem mais movimentação E agora é só ficar no canto Não tem segredo Ficar no canto de novo Agora a gente corre E dar pau nessa cenoura maldita Vamos Destrói a cenourinha que ela joga Destrói a cenourinha que ela joga, isso Agora ela vem Faz o alá Abre o terceiro olho Vira o Tenjin Han Vamos, vamos Tira Caramba, ela tá com bastante vida Não Matamos de primeira também com o HP Tudo bem Não, foi o melhor possível Mas matamos Eu acho que esse chefão aqui eu já derrotei Melhor, vamos ver Vamos ver minha nota Vamos ver quanto eu tiro Vamos lá Não Não É, acho que já Eu dei três peri Tenho certeza que eu dei três peri nessas aqui E eu fiquei com a nota B Não foi recorde Pode ver Minha nota Eu tinha feito B antes também Tô meio fraco Mas é isso aí Vocês viram aqui Eu derrotei esse chefe Da hora E agora a gente vai Pra um chefe diferente Porque assim, ó Vocês viram, né Tem essas missões que você faz correndo Bem normal, né A pé Tem a missão ali que a gente fez aqui, né Que é Você vai andando Só pela parada E tem O poste ficou dourado Será que eu fiz a? Ah, não tinha visto isso antes ainda Aí tem também os chefões, né Que você viu que a gente acabou de deltar E tem um terceiro tipo de fase Que vocês já vão ver Que é chefão também Mas é um chefão Em cima De um Aviãozinho E é isso que a gente vai fazer agora Eu vou jogar no No normal Esse aqui Porque esse aqui é difícil É... Eu lembro que eu demorei pra caramba Pra passar isso aqui na primeira vez Vamos lá Vamos fazer aqui Mostrar pra vocês A terceiro tipo de De fase Que tem nesse jogo Pode ver agora A gente tá num aviãozinho Muito bonitinho E, cara É... É sensacional Esse jogo Pra você ver Olha a variedade Tem três tipos de fase E cada chefão É... É uma loucura Pode ver Olha a animação A animação é linda, cara É linda Eu... Eu sou... Pra quem não sabe Eu sou formado Em design de animação digital Eu me formei Nessa área Eu queria fazer desenho de animação Eu sempre quis fazer Trabalhar com cinema Esse tipo de coisa E, cara É maravilhoso isso aqui, mano É maravilhoso É muito bem feito É um negócio que Cara Só pela arte do jogo A gente já tinha que apoiar esse jogo Porque É realmente uma obra De arte Assim mesmo Não tem muito o que falar É... Espetacular, cara Vale a pena você comprar Só pela arte do jogo E, além disso É o que eu falei, cara Vocês estão vendo aí O gameplay é divertidíssimo Acho que não tem ninguém na terra Que não gosta Ai, meu Deus Ela virou esse cara Que as bolinhas perseguem Não tem ninguém na terra Que não gosta Desse estilo de jogo, né Desse estilo de jogo De atirando Tua mãe pode jogar É difícil pra caramba Você pode jogar com todo mundo, cara Com todo mundo Esse aqui exige um pouco mais de habilidade É óbvio Cuphead Eu tomei outro dano É... É um jogo difícil Todo mundo sabe É um jogo pra você dar rage Como a gente já botou ali No nosso... É... Top 5 jogos pra dar rage, né Mas ele também é extremamente... Agora vem a parte difícil Ele é extremamente divertido É extremamente bonito É extremamente fácil De você pegar as mecânicas O que demora É pra você virar o mestre E você conseguir zerar o jogo, né E aí é também É aquele negócio É entendível, né Vamos lá Vai ficar rindo, né Vai ficar rindo na minha cara Só vagar Vagar, gaga, gaga Vagaga Vamos lá É difícil pra cacete Consegui Uh... De primeira De primeira Eu tô... Eu tô on fire aqui hoje Nesse vídeo Sensacional Eu não morri nenhuma vez, hein Tomei... Tomei alguns danos, né Não... Fiquei com um... Um de vida em todas as fases Não... Acho que eu não bati meu recorde também Nesse aqui Fiquei bem Fiquei a mesma coisa que eu fiquei Tá aí, mano É... É isso aí Conseguimos passar Todos de primeira Sensacional Estou... Estou feliz comigo mesmo É isso aí, pessoal Esse é Cuphead É... É um jogo que, de novo Como eu falei com vocês Recomendo a todos vocês comprarem Ele tá disponível aí Pro Xbox One E pra PC, tá São os dois As duas plataformas Que ele tá disponível Não sei se ele vai sair Pro Playstation 4 E pro Switch Não faço a mínima ideia Talvez sim Talvez não Mas, a princípio Não tem essas versões aqui No dia... Até o dia de gravação Aqui desse vídeo Não tem Só tem pro Xbox One E pro PC E, cara Você que tem Um desses dois aí É... Pega porque É um jogo Extremamente divertido, cara Eu aqui Vocês viram, né Eu passei menos de um minuto Cada chefe Menos de dois minutos Cada chefe e tal, né Porque eu já Enfrentei Pra cacete Esses chefes Por isso que eu peguei A manha dele já Mas Geralmente Esses chefes aqui Primeiro São os chefes Do primeiro mundo São os da primeira fase Aqui Eles são facinhos Comparado com o resto Que a gente tem No jogo Comparado com esse aqui Que eu não fui Esses dois que eu enfrentei São bem fáceis Então Não se enganem, tá O jogo É difícil Pra caramba Pra caramba E Ele vai pegar Você Ele vai te dar Fazer dar muito Rage, tá É porque eu Como eu falei Eu já zerei Então Eu já consegui Passar dos chefes Mais difíceis Lá pro final Então esses aqui Acabam virando É Um passeio no parque Aqui pra mim Porque Eu já enfrentei Coisa muito pior Então Eu vou falar um negócio Pra vocês A média Que você leva Pra ganhar De um chefe Vocês viram ali Cada batalha Leva uns dois minutos A média Que você leva Pra ganhar De cada chefe Eu vou chutar Que assim Dos chefes Fáceis Entre aspas Você leva ali Uns vinte minutos E dos difíceis A média Pode chegar A mais de uma hora É isso aí Uma batalha Que dura Uns dois minutos Você leva Uma hora Pra conseguir ganhar Por quê? Morre Vai de novo Morre Vai de novo Morre Vai de novo E é isso Até você conseguir Ganhar Então Assim Recomendo demais Ultra divertido Jogo maravilhoso Arte Fantástica Vale a pena você apoiar Gameplay é perfeito Você pode ver ali Você tem controle De tudo que você tá fazendo Não tem Aquele negócio De dar bug Não tem isso Cara Compre certa Compre Cuphead Vale muito a pena Mas então É isso aí pessoal Esse é o Cuphead Que eu queria trazer pra vocês Trouxe ali Um breve Gameplay ali Com alguns chefões E tal Uma coisa mais simples E tal Se vocês gostarem Deixem aí nos comentários Que sabe a gente traga ali Alguns chefões Mais pra frente Algumas coisas Mais difíceis Ali eu tentando conquistar Acho que fica legal São vídeos interessantes Então deixem aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês E é isso aí No mais A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem também aquele Joinha maroto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação Desse vídeo aqui Da Joinville Games Estamos fazendo um trabalho Legal pra vocês Espero que vocês estejam gostando Do trabalho que a gente tá fazendo Aqui no canal da Joinville Games E é isso aí Não esqueçam de se inscrever No canal também Acompanhar os outros vídeos Que tão passando aí do lado E também se inscrever Nas nossas redes sociais Seguir as nossas redes sociais Aqui da Joinville Games Beleza pessoal Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Um beijo